Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente em família Caio, estamos aqui com mais um capítulo da nossa série Não é sério não Tá De Lucky Block, Roleta da Morte, mano Nossa, quanto tempo eu não falo isso, mano Que nome é esse, cara? É Eu até medo agora, Roleta da Morte Você não é desse tempo ainda não Galera, temos uma playlist onde já participou Taser Craft, já participou Celbit, já participou Authentic, já participou Baixa Memória, Jazz Ghost, Cherry, Nofax, Malena Mano, JV, Mooncase, Jabuti, Viago, era a série mais bolada do canal, então eu trouxe o Iagão pra cá Então galera, pela volta, já deixa aquele tapão, aquele soco do joinha Iagão Negócio é um negócio segundo Pode pegar tudo que tem aqui, galera Ó, vou apresentar pra vocês o que nós temos Ó, nós temos 20 obsidias, 32 Lucky Blocks do YouTube, 16 Astral Lucky Block, 2... Look Blocks, CSGO e 5 Carnes, Iago, é caso você sinta fome Mano, pode ir pra um lugar mais afastado, depois a gente se encontra aqui, porque vai ter o PVP Não esquece de dar um spawn point, viu Ah, é verdade, né Dá um spawn point aí, porque senão, já viu Vou dar um spawn point aqui, ó Spawn point Então galera, o que eu vou fazer? Isso daqui foi ideia do Iagão, que ó, construiu um lugarzinho pra... Abriu aqui, Block Nossa, eu erro obsidia Boa, moleque, errei obsidia no outro lugar Aqui, então vamos lá Ai, meu papai Ai, papai, já começou já Já comecei a explodir no túmulo, você tá dormindo Ô, faltou picareta, né cara, isso aqui é demais Pra que picareta? O único picareta aqui é você Ó, olha, o que é isso Nossa, e agora? Não, aí lascou Agora o que, Iagão? Não, não tem o picareta pra sair daqui Não, se viram, meu amigo Ô, acabei de dropar a picareta, deixa eu ver Olha o tamanho dessa picareta Ó, consegui, só porque eu falei Ô, porcão O negócio de obsidia não adiantou de nada, sabe por quê? Porque nasceu uma construção em cima Não, nasceu uma construção, acabou com a minha obsidia, velho Ô, Iagão, vou falar pra você, tô bolado aqui, tô bolado Não, é muito troll esse negócio aqui, mano Deixa eu guardar umas coisas que não presta aqui É assim mesmo, homem Boa, galera, vamos ver Já comenta aí, galera, comenta aí Quem você acha que vai ganhar esse PVP boladaço aqui Tem tempo, tem tempo? Hã? Tem tempo? Não, tem tempo não Ah, meu Deus, o que é isso? Pode abrir na sua, vou abrir as minhas duas do CS aqui Jorgão, o grandão? Nossa, mano Já eram minhas obsidias, ó Então, aconteceu comigo também, mano Nossa! É, é, já era tudo aqui Caramba, caiu um livro aqui É, eu acho que eu vou ter que... Pronto É um mob, né, galera A gente não... Nossa, tá tudo invertido Ai, foi sem querer, foi sem querer Tá tudo invertido, mano Ai, nossa Eu sou pai Sou pai agora, pouquinho Como assim, você é pai agora? Sai um mini-água Mano, tá tudo invertido, velho Deixa eu ver Do que? Mano, dois minutos de tudo invertido, velho Mano, tá muito difícil de mexer isso aqui Como? É que eu coloco pra baixo e vai pra cima Coloco pra cima e vai pra baixo Nossa, não tem leite, não? Vamo lá, vamo lá, mano Ih, lascou Deixa eu ver Ah, Renly, boa 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 Nice Ô, peguei uma bota aqui, mano Uma bota mágica Tá complicado aqui Aqui, mano Ah, não Me trolou Me trolou Ih, vou morrer Opa, pera aí Ah, eu vou morrer Ahn Até que sou esperto, hein Mano, tô abrindo todos os astral Lucky Block Não Falta quanto, velho? 33 segundos Por que falta 33 segundos? Pra quê? Porque eu tô mexendo tudo ao contrário Opa, dropei umas poções aqui Iagão, Iagão Você tá se equipando, Iagão? Não Se a Lucky Block me ajudasse, né? Mano, eu vou abrir a astral, velho Tô nem vendo Ah, deixa eu equipar isso, mano Mano, não tem como Aí mudou, graças a Deus, mano Nossa, terrível Mano, é só tranqueira Boa, mano, eu vou abrir e vai ser esse gol Opa Aqui Ah, não Meu Deus Não quero apertar o dedo, não Sai, mano, essas galinhas doidas, velho Nossa, apareceu o fichão aqui Iago, o negócio tá ficando feio, tá ficando feio, galera Pera aí Apareceu uma... Uma espada aqui Uma espada Nossa, agora eu só preciso da espada Pocão, apareceu uma espada aqui Eu preciso da espada, Iagão Não, apareceu uma espada que tá me matando Ah, eu esqueci tudo Como isso? Quer que põe no pisco? Pera... Não, não, cadê? Derrotei, derrotei Será que caiu a espada? Não caiu nada, velho Pô, tá muito ruim isso aqui Iagão, eu só preciso de uma espada, Iagão É, eu tô precisando de tudo Ah, não É, pronto Mas por que que as coisas que caem que vem... Mano, apareceu picareta com vida Meu Deus, o que é isso? Nossa, o que que eu peguei, mano? Não sei se dá pra usar ela, mano Porque ela... Ela cracha, galera Ai, papai Vai... Nossa, lascou, Pocão Eu não sei o que é isso Achei, achei, achei Achei Nether Star O que que você quer mais, cara? Tá na mão Tá na mão Sai, sai, esqueletão Nossa, você já viu o... Meu, tem quest? Eu quero ver um negócio desse Você já viu o Lucky Block que dá quest pra você fazer? Oi, Iagão, não quero saber de quest não Ah, meu irmão Peguei o que eu queria Peguei o que eu queria, moizão Ah, não, o Pocão colocou alguma coisa nas minhas Lucky Block, mano Vou colocar no seu Lucky Block não, meu irmão Preciso disso não Preciso disso não, tá? Não, 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 queridinho Esqueleto E aí, Iagão, já tá full equipe? Tô Não tenho uma Só tenho uma calçola Deu nada Ó, pera aí O que que eu vou fazer aqui? Eita, tem alguma coisa ali Tem o Boizão Bravo do Norte Você deu... Você deu píssimo? Eu... eu coloquei Acabou com meus bichos Pra quê? Você quer bicho, mano? Eu tava lutando com os bichos pra tentar pegar drop O que é isso? Que pegar drop, boizão? Você tem que armar os Lucky Block, mano Então, é que caiu... Nossa Meu Deus Aqui, ó, agora, Iagão O que a gente faz? Stick Confuse Beacon? O que que é isso? Espada Eu não sei o que é isso, não Ó Nossa, 20 de XP, mano Nunca vou ter esse XP suficiente Nossa, que triste, mano Nossa, que triste agora Nossa, eu tô... Tô tonto Cadê XP? Vem, XP Focão Focão, tô tonto É, não Normal ser tonto Normal ser tonto Mano Tem alguma coisa aqui que tá certa não, cara É isso daqui Iagão, digamos que eu já tô pronto Jamais, como? Digamos que eu já tô pronto, Iagete E aí, você? Mano, tô tonto Pera aí Só falta ciclo aqui, Block Vou colocar tudo aqui, ó E vai, ó Mano, não veio uma coisa boa nesse negócio, cara Ó, tô... Tô indo, tô indo, tô indo Não, vou se encontrar lá onde estão os baús Vou se encontrar lá onde estão os baús Tá Tô aqui, tô aqui Mano, tô tonto ainda Normal, normal, normal Continua assim Você tá invisível, velho Jamais, não tô, não Tô te vendo invisível Que isso? Heroes Block? Ah não, olha o tamanho da picareta dele, velho Aê, Iagete Tá pronto? Pode ficar aí Vai Pode contar? Conta ali 1, 2, 3 E valendo, Iagão Valendo O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu, velho? Eu te joguei pro alto Eu te lancei, porra Cadê você? Eu te matei Por que ele fez isso comigo? Véi, eu não precisei bater Mano, trambiqueiro, velho Vem... Trambiqueiro, velho Vai lá Você sabe voar, porra, calma Cadê você? Cadê você, mano? Tá vendo? Eu não sei o que Ai O que é isso? O que me botou? Eu que joguei a expansão de você lá de cima Nossa, mano Agora não sei onde eu tô Tô aqui, ó Olha, ó É, o que acontece? Mas galera, vamos fazer o seguinte Esse vídeo de Lucky Block vai ficando por aqui Se vocês querem mais É só deixar aquele gostei E falar Pocão, volta com o Lucky Block Comenta aí embaixo Né, Yagão? Tem que voltar, mano Porque é muito bom Até isso, galera Um beijo, um abraço Fica com Deus, tchau Parou! Tchau Tchau